Olá pessoal, gente, eu resolvi gravar esse vídeo para abordar um assunto aqui no canal, porque eu conheci um rapaz que era garçom, ficou desempregado na pandemia, fez esse curso de programador e hoje, em 2022, está ganhando 8 mil reais, tá? Acabou de comprar o carrinho dele, está mais feliz do que pinta no lixo. Então eu vou te falar desse curso Full Stuck, tá? O que é, o que aborda, aspectos que você tem que considerar caso queira comprar o curso. O curso, ele é voltado para quem quer ser programador, e não é um curso, gente, e sim 20 cursos, tá? Nesse pacote, é um mega pacote, tá? Nesse mega pacote, você aprenderá a desenvolver websites, aplicativos, sistemas e muito mais. O curso, ele também tem exercícios de fixação, tá? Contém mais de 200 projetos práticos, já prontos e atualizados. Contém também aulas ao vivo, tá? O super pacote é voltado para o aluno aprender a ser um mega programador. O curso ainda disponibiliza os projetos e materiais de apoio para download. Basta você fazer o download, consultar e imprimir se quiser. O curso tem também um grupo VIP para os alunos. Contém suporte individualizado e disponibiliza certificado. O mentor do curso é o Guilherme Grilo, tá? Também conhecido como Dunk Code, tá? Conhecido na internet por esse nome. Mas outras duas coisas me surpreenderam nesse curso. A primeira, o preço. Eu achei muito barato para tudo que ele oferece, tá? E oferece com qualidade. Porque esse rapaz que eu falei, que eu conheci, ele está ganhando dinheiro porque aprendeu. E aprendeu bem, né? Se ele está aprendendo dinheiro é porque aprendeu. E a segunda é o tempo de garantia de 30 dias. Ou seja, você não tem risco nenhum. Se não gostar, tem 30 dias para desistir da compra e pedir, né? No caso, o reembolso do seu curso. Mas eu duvido que isso aconteça, tá? Quem está afim de estudar mesmo, se empenhar, não vai fazer isso. Gente, o pacote tem muita coisa mesmo, tá? São, acho que eu não falei ainda, são 2.500 aulas, tá? Incluindo front-end completo, desenvolvimento web completo, javascript, infraestrutura web, desenvolvimento de aplicativos, WordPress, agência web de sucesso, lógica de programação, marketing para programadores, design para web, designs de aplicativos, web designs express e muito mais, tá? Contém bônus também. Esse curso, tá? Já saiu na mídia, já saíram reportagens sobre esse curso. E olha só, gente, rapaz, não estava mentindo sobre o salário dele. Olha essas vagas de emprego e o preço, tá? E o valor que é o salário desses caras. Olha só. O curso, gente, ele é 100% online, disponibilizado em videoaulas. Eu achei esse curso mega barato para tudo que ele oferece, tá? Quando eu estava fazendo esse vídeo, esse curso, ele estava numa promoção de 12 vezes de 28 reais. Eu não sei o valor que vai estar quando você estiver assistindo esse vídeo. Até porque como era promoção, né? Eu não acho que vai durar muito tempo, tá? E outra coisa que eu quero falar para vocês é onde estar adquirindo o curso Full Stuck, tá? Sugiro que vocês somente naveguem pelo site oficial, já que tem muita gente querendo dar o golpe e clonando a página de vendas, tá? Porque ele está fazendo muito sucesso, como eu disse, já saiu na mídia. Na mídia, tá? Para estar te ajudando, eu vou estar deixando aqui abaixo, tá? No site, na descrição do vídeo. O link do site oficial, tá? Um abraço, gente. Até o próximo vídeo.